Olá, tudo bem? Hoje trago algumas ideias inspiradoras de salas no estilo de fazenda ou no estilo farmhouse. Esse estilo de decoração fazenda é uma tendência, inspirado nas casas dos agricultores norte-americanos. Seduz tanto os amantes da decoração rústica, quanto os urbanos mais convictos. Esse estilo de decoração rústica ajuda a preservar a cultura dos lugares. Também traz um toque de modernidade aos espaços, apresentando assim um ambiente que transmite uma sensação caseira, utilizando móveis recuperados e linhas simples. Branco, bege e tons amadeirados são as cores que definem o estilo de casa de cão, oferecendo esses espaços um lugar mais luminoso e mais calmo. E a madeira está sempre como protagonista. Nesse estilo, a madeira é fundamental. Ela está presente no teto, nas paredes e também se destaca no mobiliar. E falando em mobiliar, esse estilo caracteriza-se por ser feito de madeira envelhecida. O estofamento com tecidos estampados também se destaca em estofados de assento e também em forro de mesa. E se você busca recriar esse estilo fazenda, seja recuperando móveis ou novo, com certeza adicionarão um toque autêntico à sua casa. E claro que tanto acessórios ou objetos decorativos quanto em imóveis, detalhes vintage não podem faltar. E os armários em madeira antiga então? Essas são obrigações para esse estilo de fazenda. Um toque de distinção em espaço com espírito do Farming Rose. Também a outra característica dessa proposta é a decoração com plantas e o uso de vasos e floreiras. Podem ser utilizados flores naturais ou secas, tendo assim um belo efeito contrastante. Música 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 Tchau, tchau. 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 E aí, espero que você tenha gostado dessas sugestões e tenha olhado com um olhar especial para essas incríveis expressões de salve de jantar. Tendo criar espaços elegantes, cheios de personalidade, pois cada projeto é uma oportunidade de criar algo surpreendente e único. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal caso não seja inscrito. Aguardo você na próxima vídeo, viu? Então, te espero lá. Fiquem todos com Deus e tchau.